Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Sou o Edmilval Godoy, corretor do Classe A, traz mais esse espetáculo de bem morar para os senhores em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando aqui do Rita Vieira. Nós já fizemos uma transmissão ao vivo dessa casa aqui no YouTube e ela estava com a implantação da piscina. E agora nós voltamos para mostrar para vocês já com a instalação da piscina. Olha a fachada que bacana. A aplicação aqui do granel e cristal. Essa parte preta que vocês veem é o granel e cristal. Olha só que legal. Também aqui um porcelanato marmorizado na fachada do imóvel. Detalhe aqui de jardinagem. Com o muro aqui com a sua retroiluminação. Vou dar um giro aqui dentro do espaço. Olha o cantão. Vocês viram a Arara? Nós estamos no Mato Grosso do Sul, capital com área interiorano. Centro do país, perto de tudo. Ponte aérea para São Paulo. Imóvel excelente. Vaga de garagem para até quatro carros. Três carros com folga. Tranquilo. Detalhe aqui do projeto luminotécnico aqui no espaço de garagem. Com iluminação direta e o corte da sanca com a iluminação indireta. Pergolado. Também envolvendo aqui o ambiente de garagem. Olha só que bacana. E aqui o corredor de acesso que vai integrar os seus convidados direto lá para o gourmet. Olha as duas janelas já aqui na entrada da parte da fachada principal do imóvel. Pegando o pé direito aqui também para vocês. Olha só que bacana. Imóvel novíssimo. Acabou de sair do forno que nem diz o outro. Valor de venda aqui na descrição do vídeo. Através do link que vai direcionar você lá para o nosso site corretoroclassea.com. E aqui também na descrição do vídeo vai ter todas as informações deste imóvel. Tá bom? Porcelanato acetinado aplicado aqui na garagem. Olha só que bacana. Porta pivotante trabalhada em madeira maciça. Pegador em aço inoxidável. Ainda está envolvido aqui no plástico bolha. Olha só que legal. Imóvel lindíssimo. Vou mostrar aqui o portal. Pé direito duplo desde o hall de entrada. Olha só que show de bola. Imóvel no Rita Vieira. Demival Godoy, corretor classe A. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal. De deixarem o seu joinha. E de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram. Demival Godoy, beleza? Sala aqui para dois ambientes. Com porcelanato marmorizado. Com rodapé embutido. Olha o detalhe das duas janelas aqui da sala. Só que show de bola. Top, né? Vou dar um giro aqui dentro do ambiente de sala. Para vocês perceberem o conforto que tem dentro do ambiente. Sala com integração perfeita para o ambiente gourmet. E para o ambiente de cozinha, tá? Aqui nós temos o acesso para os dois quartos. É uma casa com três quartos. Sendo uma suíte. Cuba esculpida, trabalhada em granito. O nicho aqui também trabalhado na mesma cor do porcelanato. É um porcelanato acetinado. Misturador de água quente e fria. Olha o detalhe aqui da Clara Boy. Show de bola, né? Imóvel. Excelente valor de venda na descrição do vídeo. Vai lá na descrição do vídeo que os senhores vão entender o que eu estou falando quando o valor é excelente. Quarto número um. Também com porcelanato acetinado. Rodapé embutido. Todos os pontos de acesso para ar-condicionado. Já todos eles pré-instalados. Tudo prontinho. E na compra comigo, Demival Godoy, corretor do SA. Você ganha de presente uma TV Smart de 50 polegadas 4K. Beleza? Comprou comigo? Fala com Demival Godoy, corretor do SA. Existem outros profissionais trabalhando na venda do imóvel. Mas comigo você vai ganhar de presente uma TV Smart 4K, 50 polegadas. Ou um ar-condicionado lá para a sua suíte. Tá bom? Vamos aqui para a suíte. Aqui é um jardim de inverno. Olha o detalhe desse revestimento aqui com elemento em 3D. Vou me aproximar para mostrar para vocês. Olha só que bonito. Eu já vi, tá gente? Alguns clientes transformarem esse espaço aqui em um escritório, tá? Então fecham aqui no plano superior. Fazem um fechamento com esquadrias. Ou até mesmo pode fazer um fechamento com o trabalho do acartonado, né? E eu já vi transformarem esse espaço em escritório. Então fica a dica aí, tá? Este aqui é o quarto suíte. Um quarto super confortável. Olha o tamanho desse barco. Todo ele trabalhado aqui no porcelanato acetinado. E o rodapé embutido aí na altura aí de 18, 20 centímetros. Ponto de ar-condicionado. Todo o ambiente da casa, tá? Aonde tem necessidade do ponto de ar-condicionado, já está todo ele preparado para isso. Aqui o banho da suíte. Cuba esculpida. Detalhe também no nicho embutido, né? Olha só como ficou bacana. Utilizando aí o próprio porcelanato para fazer o nicho. Ficou muito top. E o misturador aí de água quente e fria. A casa está preparada para receber aí o aquecimento solar, tá? Mais uma vez, na compra comigo, Demi Volgador e Corretor Clacial, você ganha de presente. Uma TV Smart 4K 50 polegadas de presente, beleza? Olha, vou dar um giro dentro da sala e vou entrar na cozinha para o gourmet. Para vocês perceberem a integração perfeita dos ambientes, tá? Olha só que show de bola. Sala. Aqui nós temos o gourmet. E aqui, cozinha. Ambos os lados separados aqui por porta de correr em blindex. Olha o tamanho da bancada. Que lindo, né? Bancada toda ela trabalhada no granito, a parte molhada e a parte seca, né? Aqui é trabalhada aqui com marmorato polido. Ficou muito bonito. E aqui da cozinha nós vamos para o gourmet. Gourmet trabalhado aqui com granela e cristal. Aqui na parede. Bancada no granito. Vou dar um giro aqui dentro do gourmet. para mostrar para vocês a integração perfeita dos ambientes com cozinha. Com ambiente de sala. E aqui o corredor de acesso, né? O corredor aí de acesso lateral que integra aqui direto com o ambiente gourmet. Sem a necessidade de passar por dentro de casa, né? Olha só que show de bola. Gourmet com a churrasqueira revestida com porcelanato acetinado. Com a sua borda trabalhada com o mesmo granito da bancada. E aqui nós temos a piscina. Que não estava na transmissão que nós fizemos ao vivo. Ela não tinha a piscina, né? Então eu falei que ia voltar aqui depois da instalação da piscina. Então imóvel excelente e com valor de venda muito, muito bom. Estão vendo aqui esse ponto? Esse ponto aqui é para a instalação da cascata, tá? Então fica aí a critério do morador fazer a instalação da cascata caso ele tenha interesse, né? Olha só que show de bola, gente. Que top, né? Imóvel aqui no Rita Vieira, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí, ó, finalzinho do dia. Olha só que lindo. Maravilhoso, né? É isso aí, pessoal. Mais esta excelente oportunidade de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Muro aqui todo trabalhado aqui no grafiato, né? Muito top. E aqui nós temos a área de serviço. Área de serviço coberta. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui no ambiente gourmet com sala. É isso aí. Ligue a gente, sua visita. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, além de seguir a gente lá no Instagram do Mival Godoy, tá bom? Integrado também ao ambiente gourmet, nós temos um lavabo com cuba esculpida. Olha só que top. E o marmorato pulido aqui no ambiente de lavabo. Muito top, né? Pessoal, ligue aí, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Lembrando que na compra comigo, Demival Godoy, corretor classe A, você ganha de presente uma TV Smart 50 polegadas 4K ou um ar-condicionado lá para a sua suíte. Beleza, pessoal? Ligue, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A, com mais esse espetáculo de bem-morar para os senhores aqui no Rita Vieira, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Um oferecimento de Alumix Esquadrias Especiais.